Olha, é suposto o ex-presidiário? É suposto o ex-presidiário? Ex-presidiário é preso sem flagrado tentando lançar um aparelho de celular pra dentro do presídio Tobias Barreto, isso não é novidade. E geralmente é outro parceiro que já saiu e que tá na rua. Ele é outro ex-presidiário, viu? Já conhece tudo lá dentro. E disse, eu vou mandar pra aquela área lá, viu? Aqui, ó. Só que ele foi preso da polícia penal. Mostra aí, o pessoal tá atento, hein? A polícia penal tá atenta, vamos lá. Um homem com o suposto mandado de prisão em aberto foi flagrado arremessando aparelhos, celulares e drogas para dentro do presídio de Tobias Barreto. De acordo com policiais penais, este homem foi flagrado por agentes que estavam na guarita, ali do presídio, de olho no movimento. Com ele foram apreendidos 20 aparelhos celulares e 150 gramas de maconha. Após esse flagrante, ele foi encaminhado à delegacia regional de Tobias Barreto. As imagens são de múmia. E essa foi mais uma informação policial para o Tolerância Zero. Você viu, Baretinho, desse tipo, hein? É mulher, é homem, é tudo. Joga... Eu nunca vi uma cadeia. Só aqui em Sergipe. Em outros lugares, as cadeias... Pra você chegar na cadeia, você anda mais ou menos um quilômetro. Um raio de um quilômetro pra chegar perto lá já da porta do lado da cadeia. Aqui o cara... A cadeia aqui, o cara faz uma casa com a metade da parede já da porta da cadeia. Escola na parede da cadeia. Faz bar, faz tudo. Aí o cara lá diz, avô, mandei, é assim. Eu não entendo, já falei isso 500 mil vezes. Vou pedir ao secretário de Justiça, meu amigo, grande delegado. Doutor, começa a ver isso. Nós temos uma área de um quilômetro aí, pra pessoa cercar. E antes de chegar no portão principal, o cara passa pro portão primeiro da frente, que vai abrir pra ele. Aqui o cara já abre, já entra lá, vai... Papai, avô, viu? Aí pega a mala e já vai entrando. A subia, cheguei! Com os outros, os outros estão tudo na porta. Cheguei, é assim, pai.